Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, na videoaula a gente vai fazer aqui nosso último risco, né, do tema de Natal, como eu prometi. Vai ser mais uma flor natalina com laço, tá? Eu utilizei aqui para o fundo a cor Azumar, certo? Uma cor mais escura, tá? Mas ele é uma cor escura, mas não é aquela cor muito pesada, né? Ela se torna uma cor suave. Olha só, o pincel que eu tô usando é esse daqui da Castelo, certo? Dá pausa no vídeo, vocês conseguem anotar a referência, é o número 4. E aqui eu vou fazendo nas extremidades, pessoal. Se vocês quiserem trocar de tonalidades, vocês podem fazer um verde, tá? Um verde maçã, um verde folha, certo? Vocês podem colocar um lilás, tá? Até mesmo o violeta cobalto, certo? Outros tons de azul. Tons de rosa também, ok? Um rosa... Um rosa pink, tá? Um rosa bebê junto com rosa pink, certo? Não tem problema, ok? Para as folhas eu vou utilizar verde bandeira e verde pântano e branco, certo? Se vocês quiserem só utilizar o verde bandeira e o verde... O verde bebê, o azul bebê, o verde soft, o azul soft, também combina, tá? Se vocês quiserem uma coisa mais diferente, também dá certo, tá? Aqui nessa cor mais escura é o verde pântano, certo? E vou iluminar com o branco, tá? Ok? Onde eu coloquei o verde bandeira eu coloco o branco, tá certo? Então, o que eu fizer nessas duas folhas a gente repete nas outras folhas, tá? É a mesma sequência. E sempre seguindo o risco, tá? Um grande beijo a todas vocês, tá? Minhas alunas e seguidoras. Deus abençoe grandemente que vocês consigam cada vez mais... É... Crescer aí na pintura, tá certo? Fico muito feliz pelos comentários de vocês. É... Eu sempre respondo, tá? Quem manda as suas fotos aqui no meu WhatsApp, eu vejo. Eu sempre dou dicas, tá bom? Então, grande beijo pra vocês. E continue assim, sempre dedicando, né? Aprender cada vez mais, certo? Sempre disposta a aprender, ok? E eu venho com o branco pra iluminar. Ele vai pra um tonzinho mais azulado, né? Por conta do verde bandeira, que é mais puxado assim, entre o azul e o verde. Mas fica uma cor bem bonita, tá? Se quiser usar as cores tradicionais, também pode usar, certinho? As cores, as outras folhas, eu fiz a mesma repetição, tá? Para o laço, eu vou pintar de vermelho, certo? Eu vou utilizar o vinho pra fazer a sombra e o vermelho tomate pra fazer a base do laço, ok? Essas linhas que eu coloquei, é pra gente fazer o efeito xadrez, tá? Então, eu consigo enxergar o risco tranquilo, porque o vermelho não é algo muito forte. Aí, nessas linhas, a gente vai pegar o pincel filete e vai trabalhar com o branco, tá? A tinta diluída, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer a mesma sequência. Vinho é a sombra. O vermelho tomate é a nossa base, nossa luz, tá? Se vocês quiserem fazer com aquela tinta acrypuff, também pode, tá? Quem tem aquela tinta acrypuff ou aquela tinta cola glitter colorida, vocês também podem fazer, tá? Fica bem bonito também, fica brilhoso, dá um destaque, enfim, certo? Pode fazer na cor dourada, na cor prata, na cor verde, certo? E também fica muito charmoso. Ou se quiser fazer aquele relevo, né? Vocês podem usar aquela tinta acrypuff e passar o ferro depois, de seco, né? Com o paninho ali por cima, que vai dar super certo, tá? Se vocês quiserem também fazer um trabalho com estêncil, também pode, tá? Espera secar um pouco e vem colocando o estêncil no laço, tá certo? Ó, eu coloquei aqui um pouquinho do cenoura pra dar um brilho, certo? Olha só. Pessoalmente, ele dá mais diferença, né? No vídeo, assim, não dá tanta diferença de luz, né? Mas eu coloquei o cenoura aqui por cima do vermelho tomate, certo? Pra dar um brilho mais natural, certo? A parte mais delicada, gente, é o contorno dessas linhas, mas não é muito difícil não, tá certo? Pra fazer a flor, eu vou estar utilizando o vermelho tomate. Pode ser também o vermelho vivo, o vermelho fogo, tá? Não precisa ser só o vermelho tomate, não. Pode ser o vermelho natal, também dá certo. E eu vou pintar aqui as folhas, as flores, elas, a flor de natal, ela tem o formato de folhas, as suas nervuras. Então, eu vou iluminar com branco, mas vocês podem iluminar também com rosa bebê. Ou o... É como é que eu posso dizer, gente? O marfim também dá certo, tá? Se quiser esperar secar um pouquinho pra colocar o marfim, também pode, ok? Então, fica a critério de vocês, a cor que vocês desejarem iluminar. Vocês também podem usar o fluorescente, tá? A cor fluorescente, depois de seco também. Aqui no centro eu venho com o vinho e espalho. E depois eu vou vir definindo as pétalas, tá? Quem tá por cima, quem tá por baixo, pra gente fazer a nossa definição, certo? Coloquei aqui um pouquinho do verde pântano, pra dar mais profundidade. Certo? E aqui eu venho fazendo a sombra, ok? Definindo aqui, ó, traço a linha no meio. Puxo pras laterais. Essas daqui, elas estão em mais destaques, né? Aí eu deixo um pouquinho mais concentrado aqui no meio, certo? Ó, coloco a tinta, puxo pras laterais. E as que estão por baixo, eu só faço a sombra nas laterais, certo? Pra iluminar, eu vou utilizar o branco, tá? Então, eu vou fazer no formato de folhas, certo? Ó, contorno de um lado, tiro o excesso também, tá? Do outro, tiro o excesso. Depois de seco, se eu quiser retocar, eu também posso, tá? Tanto branco quanto vinho, certo? E vou fazer no formato de folhas. Primeiro eu faço as que estão em destaque, as maiores. E depois eu faço as que estão por trás. Certo? Ok? Ó. Depois eu venho fazendo as que estão por trás. Mais na ponta, puxo pro meio. De um lado, do outro, puxo para o meio. Certo? Super rápido, pessoal. Não tem dificuldade, né? Bem fácil de fazer. Tranquilo. E aqui no meio, eu venho com o verde, fazendo as bolinhas, ó. E depois eu coloco um pontinho branco aqui no meio, tá vendo? Prontinho. Agora, pra fazer o laço, eu venho com o pincel filete e venho sobre as linhas. Ó, meu pincel, minha tinta, ela tá diluída, ela tá bem aguada, tá? Então, fica mais fácil do traço sair mais fino, tá? É, a dica é essa, tá? O traço sair mais fino. A tinta, ela tem que tá mais líquida, ok? Ó, e vai fazendo aqui o efeito xadrez, tá? Fazendo os contornos aqui das linhas que a gente fez no risco, tá certo? Ó. Não faço mais nada. Se você vai iluminar, você ilumina antes de fazer o desenho do xadrez, tá bom? Não vai dar errado, vai, vai, não vai dar o efeito xadrez, né? Primeiro a gente ilumina, depois a gente faz o processo do efeito xadrez, tá certo? Na, eu esqueci de gravar, pessoal. Mas, no miolo também faz o efeito xadrez, eu vou mostrar aqui no final, tá certo? Aqui, eu vim fazendo galhinhos, eu fiz com o verde bandeira, mas pode ser o verde pântano, não tem problema. Pode ser com outro pincel também, eu fiz com o filete pra ficar menorzinho, tá? Fiz galhinhos aqui. E na ponta dos galhos, eu vim com o vermelho tomate e vim fazendo bolinhas, tá? Com o próprio pincel filete mesmo, ó. Na ponta do galho, eu vim fazendo bolinhas, tá? Só pra dar um efeito legal, certo? Com o vermelho tomate. Olha só. O acabamento final eu vou mostrar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Um grande beijo e tchau, tchau. E olha só, como ficou o resultado final.